O Rogério escolheu estar com a Karina e a Karina escolheu estar com o Rogério. Isso é mais do que filosófico, é mais do que simplesmente lindo, é verdadeiro, é honesto, é sincero, é amor de verdade. Porque o amor verdadeiro é assim como diz o poeta, querer estar preso por vontade, mas ao mesmo tempo é estar mais livre do que nunca. Música Quem diria que um simples, hoje é o meu aniversário, aqui nesse mesmo lugar, ia se tornar uma linda história de amor. Sempre falo que Deus me deu de presente pra você, mas na verdade, Ele também me presenteou com o seu amor. Prometo ser pra sempre sua esposa, seu ombro amigo e sua parceira, em todos os momentos da nossa linda e abençoada vida juntos. Te amo. Eu te amo. Eu te amo muito. Eu te amo muito. Muito, muito, muito. Música 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 Vocês são privilegiados, escolhidos pra viver esse amor puro e intenso, esse conto de fadas na vida real, sejam generosos e compartilhem esse sentimento que vocês estão sentindo agora, com todos que encontraram pelo caminho, vivam como se fosse o último dia e façam o outro feliz. Música 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 Tchau 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 Tchau